Quiste o sorriso dos seus sonhos. Clínica Galvanim, um centro completo para cuidar da sua saúde. E Bioestratos, a força da natureza. Boa tarde com todo prazer, reverente e feliz com você. Atual e completo, o programa discreto é você, Cristina. Cristina 0800, pode ligar que atendo, tô pronto pra te amar, pra te amar. O meu amor é 0800, pode ligar que atendo. 14 horas e 2 minutos, boa tarde Maringá. Estamos prontos aqui todos, a nossa equipe, pra que você aí em casa possa realmente receber as nossas informações, tá? Então assim, o programa está ao vivo. Né, André Almelara? Então, Andrézão tá indo embora, gente. Ele tava fazendo uma matéria ali. E aí, gente, é o seguinte, hoje eu tenho um presente especial, além dos nossos convidados, e as nossas matérias, tá? Pra você que tá acompanhando o programa. Eu vou até pedir pro nosso câmera já mostrar ali, mostra lá, Marlon, porque a gente tá ao vivo pelo Facebook, tanto pela página do programa, quanto pelo grupo Band Maringá, ok? Então entra lá no grupo Band Maringá, mostra a sacola, quem é que tá doando essa roupa linda, é a Lume by Paris Maringá. Muito obrigada, Vicky, um beijo especial no seu coração. É lançamento, é coleção nova essa daí já. E eu vou sortear entre todas vocês que entrarem lá, pela nossa transmissão, grupo Band Maringá, e escreverem o nome de quem é que tá dando essa roupa. Ah, Cristina, mas ela é uma calça, é uma calça de linho linda, é lançamento da nova coleção. Mas, porém, contudo, todavia, vai a sua numeração, tá bom? Então quem ganhar, fica tranquilo, que tem todas as numerações na Lume by Paris. Aliás, essa aqui também é mais um conjunto, né? O look que eu tô usando aqui hoje no programa é da Lume. E elas estão atendendo. Eu quero dizer o seguinte, que quem, de repente, precisar de roupa, alguma coisa, quiser saber sobre a Lume by Paris, esse telefone que a gente botou, esse WhatsApp, é, inclusive, pra você adquirir também, ok? Mas entra no nosso sorteio hoje, vamos lá? Vamos mandar? É só escrever lá nos comentários o nome da loja, que é um atacado de confecção, Lume by Paris. Tá bom? Tá valendo. Quem é que vai estar hoje no programa? Hoje, finalmente, nós já temos aqui um comunicado da Sanepar com relação às leituras de contas. Ontem nós questionamos, inclusive, o diretor do Procon, qual a atitude do Procon em relação a essas contas que a gente não está se conformando, né? Quem recebeu conta sem fazer leitura e aí todo mundo recebeu, pela média dos últimos cinco meses, eu me senti altamente prejudicada, porque na minha casa houveram dois vazamentos nesse período, inclusive. Então, a minha conta estourou. Eu quero a leitura do que eu usei este mês. Só isso, mais nada. E a Sanepar comunicou ao Procon o seguinte, os leituristas estarão passando nas casas para fazer a leitura, a releitura, no caso. As contas também vão seguir o mesmo da Copel no sentido de prorrogar o pagamento por 90 dias. Aquelas pessoas que se sentirem prejudicadas poderão também estar solicitando para que eles façam a leitura em suas casas. Então, pelo que eu entendi, se vão fazer ou não, eu acho que é melhor que todos peçam a releitura àqueles que se sentiram prejudicados, então, com essa falta de leitura da Sanepar. Ok? Muito bem. Falado disso, nós vamos conversar daqui a pouco com o advogado Paulo Luvisete. Muita gente me questionando. Aliás, pode pedir, por favor, gente, para o doutor já vir aqui para a gente já falar com ele a respeito dos aluguéis. Haverá um protelamento também, como é que a justiça nos ampara nesse sentido. Muita gente paga aluguel, não é todo mundo que tem casa própria, né? Então, ele vai explicar. Alguns serviços que, inclusive, não foram considerados essenciais, o caso de fisioterapeutas, né? Tem pessoas que estavam fazendo, né? A fisioterapia para a reabilitação. Como é que ficam esses serviços? O que a lei diz em cima disso também, o advogado Paulo Luvisete fala. A gente tem muitas matérias, muita coisa importante, uma das que me chamou a atenção, inclusive, e eu quero mostrar para vocês, com essa história de cancelamento de compra de respiradores. Porque o mundo, né? Precisa de respirador. O que a China, que sempre foi capitalista, vai fazer? Quem paga mais. Infelizmente, está assim. Luva, máscara, respirador é necessidade global. Prova disso que o da Bahia foi cancelado, né, gente? 42 milhões de compra e foi cancelado. A explicação, será que é máscara pelo que o Eduardo Bolsonaro falou, né, desmedidamente, impensadamente, não sei, não cabe a nós aqui julgar. Mas o fato é, a China é capitalista, ela vai em quem paga mais. Me parece que a carga está nos Estados Unidos e naturalmente, com esse boom que aconteceu nas últimas 24 horas de 1.169 mortes num só dia nos Estados Unidos, o Trump está levando a sério a história da pandemia. Então, parece-me que o negócio é, hoje, os respiradores é quem paga mais. Estamos num mundo assim, num mundo cão. Mas, dentro dessas tragédias, uma equipe da USP, de São Paulo foi isso, o USP mesmo, criou um respirador, a média de valor dele é 15 mil reais. Esse respirador que essa equipe criou, inventou, está em fase de desenvolvimento, custa apenas mil reais. quem sabe seja aí a nossa solução, brasileiros trabalhando, né? Eu tenho muita matéria, fica aí comigo, eu quero ir para a frase de hoje, para a gente conversar com o advogado já no primeiro bloco. Vamos lá? Ana Luísa Porto, eu achei a sua frase maravilhosa. E num instante, o planeta invoca o ser humano a ser ser humano. E é isso mesmo. É na arte de conviver, ser mais humano, é na arte de pensar, não só em si, deixando o egoísmo de lado, mas pensar no outro também. Nós todos poderemos ser condenados a essa pandemia. O problema é como a gente vai dividir o pouco que tem para todo mundo. Eu não preciso de muito para sobreviver e eu percebi isso nas minhas roupas. Gente, eu tenho um closet na minha casa gigante, eu tenho sapatos, muitos sapatos. E aí, em uma semana, eu olhei que eu não usei todas as minhas roupas. Os meus sapatos continuavam lá, inclusive juntando poeira. É hora de reavaliar os consumos exagerados, o egoísmo exagerado e realmente botar para fora e escancarar qual é a tua essência. É nesse momento que a gente vai ver quem era ser humano do bem e vai deixar o bem transparecer e quem era ser humano azedo, egoísta, egocêntrico, que mais, narcisista por demais, não é? Esse vai ser moldado, modificado, se transformar finalmente num ser humano. A gente vai agora apurar a raça, eu espero que sim, né? Tem o intervalo, né? Então tá, são 14 horas e 9 minutos, eu vou para o intervalo comercial bem rápido, a gente já volta para falar as questões de aluguéis, como você vai fazer? Você vai pagar seu aluguel, vai ficar sem dinheiro ou a lei de alguma maneira te ampara? Eu não sei, um advogado especialista vai falar no programa daqui a pouco, depois do intervalo. Você sabia que o Aedes aegypti tem atuação mais intensa das 8 às 16 horas e que uma única fêmea pode originar 1.500 novos mosquitos? Uma orientação ex, o repelente para a família toda. O lojão Oba Oba é referência em Maringá e região. Há quase 30 anos no mercado e com mais de 20 mil itens em mercadorias. Consegue oferecer aos clientes produtos de qualidade a preços acessíveis, proporcionando um ótimo atendimento. O Oba Oba é a mais completa loja em presentes, utilidades domésticas, alumínios, plásticos, brinquedos e uma grande variedade em material escolar. Oba Oba, duas lojas em Maringá, uma em Sarandi e uma em Mandaguaçu. Lojão Oba Oba, a máquina de vender barato. Você sabia? Que pode aumentar a sua renda fazendo o seu próprio horário de trabalho, sendo uma consultora Geneve ou Jaqueline Semijóias. Isso mesmo, você pode fazer o seu salário. Apoio Geneve Cosméticos e Jaqueline Semijóias. Uma vez, duas vezes, três vezes mais liso. Nova linha mais liso da Bio-Extratos. Fórmula anti-umidade com tecnologia exclusiva que memoriza o alinhamento dos fios. O resultado? Escova mais duradoura e muito brilho. Teste de laboratório comprovam. Triplicamos o efeito liso. Chegou mais liso da Bio-Extratos. Fios três vezes mais lisos, sem química e sem frizz. Doutor Hassan Juda, médico reumatologista e médico da dor. Atendendo em novo endereço. Policlínica Paraná, Rua das Camélias 78, em frente ao pronto-socorro do Hospital Paraná. Fone 3224-5522, Maringá. Você sabia que a autoescola A-Cincom possui simuladores para variadas situações de trânsito, pista de 2 mil metros coberta para a prática de motos e salas confortáveis para aulas teóricas, onde você finaliza em 12 dias úteis. Apoio A-Cincom, Associação de Autoescolas de Maringá. Muito bem, são 14 horas e 12 minutos, 14 e 12. Deixa eu dar um toquezinho, porque o seu menino me ligou, né? Está morrendo de saudade de trabalhar, né? Como é difícil. Ele falou assim que ele já viveu de tudo na vida, assalto, acidente, mas ficar trancado à porteira, ele falou que está difícil. Prova disso que amanhã ele vai trabalhar e vai fazer a tradicional feijoada deliciosa, aquele torresmo bom, né, seu menino? Quem quiser, gente, é só anotar o telefone aí e já reservar, porque amanhã ele vai estar servindo para você levar em casa, tá? Você pode levar e comer com a família, não precisa de fazer almoço, ok? Então tá, seu menino, um beijo grande, obrigada pelo carinho aí por estar assistindo a gente. Estamos ao vivo pelo Facebook, já adiantei, a gente está sorteando uma roupa linda, tá? Escreve lá nos comentários, no Grupo Band Maringá, estamos transmitindo ao vivo, gente, só entrar no Face, Grupo Band Maringá, a gente está ao vivo, esse conjunto maravilhoso, essa blusa, aliás, poá é maravilhoso sempre, né? A calça em linho, é da Lume by Paris, um presente para as mulheres, né? Dá uma maciada no ego, né? A gente tem ficado tão levada a breca em casa, vocês também? Eu tenho, vejo essas blogueiras falando, ai, tem que ficar linda em casa, fica nada, a gente fica de bitote, chinela havaiana, e olha lá, passa batom ainda. Então assim, vamos dar uma caprichada aí, esse presente é para você, da Lume by Paris, ok? Tem que marcar nos comentários, Lume by Paris, o nome da empresa que está oferecendo, obrigada Vicky, mais uma vez, pelo seu carinho. Vamos sentar para conversar? Vamos lá? Ah, e as máscaras? Tem que falar dessas máscaras. Como é que é o nome das máscaras, gente, mesmo? O kit é kit familiar, né? É um kit familiar que o Devanir Marion trouxe, e eles estão fazendo máscaras, né? Para que você aí que está em casa, não tenha que comprar máscaras, até porque a gente, achei sensato o que o ministro falou, deixa as máscaras hospitalares, para o grupo de frente que vai estar realmente em maior contato com a pandemia. Então, de acordo com o ministro da Saúde, são máscaras que podem ser usadas sim, vai criar uma certa barreira, você vai lavar, e cada uma é de uma cor no kit familiar, exatamente para não misturar as máscaras da família, entendeu? Então, do seu filho é azul, a sua é branca, do maridão é preta, e está tudo certo. Lavou, passa uma aguinha sanitária, bota para secar, eu estou fazendo ainda, colocando no micro-ondas também, 30 segundos, tá? As minhas máscaras laváveis. E nesse kit familiar, vem 10, né? 10 máscaras, exatamente, R$ 49,99, você pode pedir pelos telefones que está aí, tem no Instagram também, está no... Onde mais? no LX, né? Então, está aí os telefones certinho no vídeo aí, para você adquirir também para a sua família por R$ 49,90. Um beijo, Devanir Marion, Márcia Amara vai cantar segunda-feira aqui no programa, né, meu amor? Boa tarde, doutor Paulo Luvisete, o advogado convidado, mais uma vez, especialista na área do ramo imobiliário, nas questões... Sim. Que são pertinentes, especialmente neste momento, a sua presença aqui vem pela questão de aluguel. Boa tarde, Cristina. Bem-vindo, viu? Muito bom estar aqui, tenho que parabenizá-la pelo início do seu programa, onde você falou muito bem da solidariedade que nós temos que ter com a população, em geral, aos mais necessitados, tá? Acho que agora vai acentuar quem é bom mesmo e quem é ruim, né? Sem dúvida. É hora da verdade. Sem dúvida, até eu estou repensando minha vida, não é? reanalisando, porque por muitas vezes nós falhamos e pensamos muito em nós, usamos roupas caras, várias roupas, vários sapatos, né? Então, realmente, a gente tem que ter a mão na consciência. Mas vamos falar do assunto principal seu, Cristina. Realmente, há uma dúvida muito grande na população com relação ao aluguel. Nós devemos ou não devemos pagar aluguel quando somos locatários e quando somos locadores, se devemos ou não devemos cobrar esse aluguel. Primeiro, pessoal, nós temos que distinguir o aluguel comercial e o residencial. O aluguel residencial, você está usando a sua casa e, obviamente, é um direito de quem é dono do imóvel receber o valor locatício porque você está usando o imóvel. O nosso governo federal, apesar de todas as atribulações que nós estamos tendo, eles estão tentando de todas as formas editar algumas leis. O Senado Federal tem um projeto já em andamento, na Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado, no qual se discute a suspensão dos alugueles comerciais. Por quê? Porque no comércio você teve as suas lojas fechadas. Só que, obviamente, que o nosso presidente, o Senado Federal, o nosso Congresso, ele terá que usar de uma certa discrepância, deverá analisar todos os pontos. Porque hoje nós temos imobiliárias que garantem o aluguel, nós temos o locatário que pôs um fiador no contrato de locação. Então, essa lei, ela vai ter que prever tudo. De momento, Cristina, eu posso te dizer, não existe nenhuma lei que diga se é ou não é possível suspender o pagamento dos alugueles. A meu ver, neste momento... Talvez usar o bom senso, então, a boa conversa entre as partes. Exatamente. No ramo comercial, eu advogo para algumas imobiliárias e também para locatários e locadores, a gente trabalha bastante na área empresarial e realmente há uma dificuldade. Hoje, com o comércio fechado, você não vai usar o imóvel, você vai ter lá os seus equipamentos, mas não pode abrir ao público. Todos nós temos que ajudar de alguma forma e o locador também tem que ajudar de alguma forma com a amenização do prejuízo, porque senão todos vão à bancarrota. Você aconselha, então, o diálogo mesmo? O diálogo... Entre as partes. Neste momento, o diálogo é o melhor. Mas essa lei, ela deve ser promulgada, Cristina, talvez dessa semana ainda. Você veja que o governo está adotando várias medidas, a última dele foi no dia 1º de abril, que falou, que falou, inclusive, da suspensão do contratrabalho, redução de jornada, redução de salário. isso foi uma medida presidencial que foi feita por medida provisória. Esse projeto que eu lhes falei agora há pouco é uma medida do Congresso Nacional. O Senado é que está fazendo algumas medidas em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, porque também o judiciário está preocupado. Então, ele manda para os senadores as ideias que podem vir amenizar a situação. Para todo mundo, para todos. Estão me perguntando aqui pelo Facebook, nós estamos ao vivo pela página Grupo Ban de Maringá, com relação às parcelas da casa própria, que acabam sendo também, de certa forma, um aluguel, um compromisso. Mas a Caixa acho que está negociando isso, ontem nós falamos a notícia, inclusive, não é, doutor? Exatamente. É um outro sistema. Não é locação, a pergunta é pertinente, mas a casa própria você está adquirindo, é um pagamento dela. Inclusive, a Caixa Econômica foi a primeira a tomar essa decisão, outros bancos também estão tomando, que é a suspensão das parcelas. Então, por 60 dias já serão suspensas as parcelas e jogarão para o final do contrato. Mas, provavelmente, será expandido esse prazo para 90 ou 120 dias. De acordo com o andamento da pandemia, né, doutor? De acordo com o andamento da pandemia. Está incerto para todo mundo. Existem leis que são criadas e não foram bem aceitas ou não foi o melhor caminho. É hora de rever, muda-se o trajeto. E assim, estamos às cegas, né? É tudo muito novo, gente. É um fato que, para o mundo inteiro, a gente está tendo que lidar com acertos e erros. E se errar, vamos protelar, não é? Ou mudar de opinião. Com relação, doutor, eu sei que você ganhou alguma causa na justiça para a abertura de algumas conveniências impostos. Isso. Isso em Paranaguá, aqui em Maringá também? Nós temos várias ações de mandato de segurança porque nós entendemos que está havendo uma discrepância entre a legislação federal, estadual e municipal. Porque existe a questão da hierarquia das normas. Então, nós estamos tendo alguns decretos municipais que contrariam os decretos estaduais. Então, nós, diante disso, fizemos algumas demandas. o Ministério Público, inclusive, abarcou a nossa ideia. Também pediu para que o Tribunal de Justiça revise as decisões e estão começando a ser abertas às conveniências. Então, ontem... Mas de forma sensata, eu acredito, seguindo o protocolo. Claro. Nas minhas demandas, eu sempre deixo bem claro que os meus clientes, uma ensaiandia que nós conseguimos, nós deixamos claro que nós usaremos máscara, colocaremos álcool em gel na entrada, na saída, distanciamento das pessoas, só poderão entrar na conveniência uma por vez. Muitas vezes, entregam a mercadoria para fora do estabelecimento para evitar contatos pessoais. Isso é óbvio, pessoal. Nós temos que ficar em casa. Temos que sair quando é necessário. E nós temos que nos alimentar. Nós temos que comprar remédios, alimentos, e por isso que uma loja de conveniência, por isso que o mercado, açougue, padaria, é importante para nós nesse momento. E nós temos que ver outras situações, que inclusive nós tivemos algumas discussões essa semana, que se referem às clínicas médicas e de fisioterapia. Essas empresas, elas são essenciais para a população. O governo federal, assim, elas declarou, e o governo estadual também. Só que o decreto municipal proíbe a abertura, impede a abertura de funcionamento dessas clínicas. A meu ver, também caberia um mandato de segurança. Por quê? Porque a pessoa é uma assistência médica. A fisioterapia é um complemento da medicina. É, muitas pessoas que de repente tiveram derrames, AVCs, estavam em tratamentos fisioterápicos para voltar a ter mobilidade, né? Exatamente. E o tempo que passa sem, naturalmente, vai fazer falta lá na frente para a reabilitação. Um prejuízo que pode ser irreversível. Sim, claro. Porque a fisioterapia, ela tem que ser contínua. Se ela não for contínua, pode trazer uma irreversibilidade no tratamento da pessoa. E não é só isso. Hoje, as clínicas de fisioterapia, eu tenho filhos, você também tem, uma vez eu me espantei que a fisioterapia, ela consegue até mesmo tirar o catarro do pulmão das crianças. É incrível. É de exercícios, é verdade. São exercícios que liberam o pulmão. Então, nós estamos hoje com uma doença que vai atingir o pulmão, e a fisioterapia será importantíssima. Além da fisioterapia... Você já entrou com algum tipo de ação nesse sentido? Nós estamos montando já uma ação, devemos protocolar aí na semana ainda para conseguir que sejam liberadas algumas clínicas médicas. Este é o doutor Paulo Novisete, o nosso assunto aqui foi com relação à preocupação de muitas pessoas que moram de aluguel. O que fazer? Usar o bom senso agora com o seu, o proprietário da casa onde você mora, a ver o diálogo. É o exercício agora, gente, de usar a massa cinzenta, de usar a consciência, a solidariedade mesmo. E se essa desgraça que assolou o mundo não fizer a transformação entre as pessoas, então a gente pode esperar muito mais coisas a vir de ruim para ir para a humanidade, porque não é possível. Agora é hora da gente estender a mão ao próximo em todos os sentidos. Bom para você, ruim para mim? Não. Tem que ser bom para todo mundo agora. É hora de dividir. Obrigada, doutor. Muitíssimo beijo. Muito obrigado a você, Cristina. Sempre é um prazer estar aqui com todos vocês. Está certo, está certo. Deixa eu mandar um beijo grande para Eni Rocha e também o neto, o João Pedro, que estão lá em Colorado acompanhando a gente. Obrigada, tá? Eni, beijo para você, querida. Quero dizer que nós estamos ao vivo pelo Facebook, a página, o Grupo Band Maringá, só teando uma roupa linda também para quem escrever nos comentários. Lume by Paris, que é o nome da empresa, que está aí trazendo essa blusa em poá linda, lançamento, é a calça em linho e vai ser da sua numeração para você ficar mais bonita, que é o que a gente quer. Vamos lá? Pesquisadores da USP estão desenvolvendo, gente, respiradores 15 vezes mais barato do que é comprado atualmente. Uma reportagem importante para você. E é do Brasil, hein? Olha que lindo. O protótipo está em fase de desenvolvimento. O projeto foi feito por uma equipe da Universidade de São Paulo. O respirador chamado de Inspire pode ser fabricado em menos de duas horas e com peças nacionais, sem necessidade de importações. Para se ter uma ideia, os equipamentos atuais no mercado podem custar 15 mil reais, enquanto o Inspire custa aproximadamente mil reais, 15 vezes mais barato. Outra vantagem é que qualquer empresa poderá fabricar esse novo modelo. É preciso apenas ter a autorização da Anvisa. Ai, gente, vamos esperar, né? E Deus ajude que isso aconteça o mais rápido possível para acudir nesta pandemia. São 14 horas e 26 minutos. O recado da Clínica Galvanim, um centro especialista em cuidar da sua saúde, né? A medicina sempre buscou alternativas para a qualidade de vida. A Clínica Galvanim faz isso com excelência. Tratamentos modernos de varizes, sem cirurgia, sem dor, sem anestesia, sem internação, como a técnica de espuma, de polidocanol. E se você sofre com os efeitos da menopausa, com dores de cabeça, mioma, endometriose ou andropausa, a Clínica Galvanim oferece a técnica terapia hormonal. Clínica Galvanim, um centro completo para cuidar da sua saúde. Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha nas fotos que chegam para a gente, né? Muita gente mandando foto. O que você está fazendo nessa quarentena? Vamos dividir, vamos esparecer um pouquinho a cabeça. Aline Miyamoto mandou a foto do filhão aí. Obrigada, Aline. E é claro, né? Cidinha, que isso, meu amor? Que salada mais linda. Um beijo, uma amiga de antigas, né? Lá de quando eu comecei na Rádio Jandaia. Cleide Matos, que que é isso, será? Ela está fazendo fibras naturais de cana-de-açúcar. Ai, Cleide, produção, já marca o nome que eu quero trazer a Cleide aqui para mostrar isso. Juliana Linares, meu amor, só está comendo, é isso? Hã? Tenho visto suas lives. A Juliana, volta lá um pouquinho, gente, segura. A Juliana Linares é dona da boutique do óculos, né? Já veio muitas vezes aqui no programa mostrar aquelas coisas lindas lá. Vamos ver, tem mais foto? Tem, a Mônica, Môniquinha, a nossa psicóloga, fazendo faxina, arrumando, arrancando cortina, lavando, tá certo. Odete Pinheira está em casa só fazendo crochê. Sandra Martinhago, a nossa coach. Ai, fazendo pamonha? Que gostoso isso. Eu não gosto tanto de fazer pamonha como eu gosto de conversar, né? Não é só pela pamonha, de fazer a pamonha. É a reunião, né? É o que vira dali. Risada, fofoca, é entrosamento. É muito gostoso, Sandrinha. Um beijo pra você, tá, meu amor? Tenho matéria 14 horas e 20 e 8 minutos? Tenho uma dúvida, né? Eu deixo também, hein? Quero saber. Álcool dentro do carro, álcool em gel. Será que o sol batendo no meu carro vai alterar de alguma forma a validade, né? É desse gel? E álcool vencido, hein? Funciona também? Não sei. Quero a resposta agora na reportagem. Vamos lá. Eles passaram a fazer parte da rotina e desapareceram das prateleiras. A Nicole não sai de casa sem o frasco de álcool gel. Geralmente eu deixo dentro da bolsa ou em cima de prateleiras pra usar com bastante frequência. É preciso sempre manter a proporção de 70% de álcool e 30% de água. Dessa forma, o produto consegue quebrar a barreira de proteção do vírus. mas fora da validade e armazenado ou utilizado de forma errada, ele pode ter a função comprometida. A gente tá aqui em uma empresa especializada em aparelhos de medição e os técnicos vão avaliar pra gente dois vidros de álcool em gel. Esse aqui está guardado há mais de um ano. Esse outro aqui fica acomodado dentro de um carro debaixo de sol forte. E aí, será que eles cumprem o papel deles neste momento que é proteger contra vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos, hein? A primeira amostra avaliou o produto que ficava sob sol forte. O resultado? 55% de álcool em gel. O pior desempenho, no entanto, veio do produto com mais de um ano de uso. 36% de álcool na fórmula. Não serve. Essa aplicação de somente pra limpeza seria. Não pra estar desinfetando um corpo. Vale tanto para o álcool em gel quanto para o álcool líquido, 70%, que agora volta a ser vendido no comércio depois de 18 anos de proibição. Se o produto for industrializado, a validade é de dois anos. Depois de aberto, no entanto, é preciso analisar o que diz o fabricante. O álcool manipulado tem duração menor, seis meses. Não deve ficar aberto nem exposto ao sol e calor, incluindo banheiros por causa da umidade. Ele evapora mais rápido, reduzindo sua concentração. A validade é fundamental porque ela garante a concentração germicida do álcool. Dentro daquele prazo, o álcool tem um efeito bactericida, fungicida e mata também o coronavírus. Sempre frasco bem fechado. Então, ou tampinha bem fechada, ou pump, que é aquela que a gente aperta, tem menos contato com o ar. Sempre na vertical, nunca armazenar o álcool assim. A Roberta trabalha em um hospital. Não pode parar. O álcool em gel está o tempo todo na bolsa, mas sempre com muito cuidado. Eu comprei um pote bem grande. A gente só abre, repõe com os pequenos e fecha de volta. Guardado. Pronto, está aí a informação que a gente precisava. 14 horas e 31 minutos, eu vou falar no telefone com um médico, especialista em dor, também é reumatologista. E assim como ontem nós falamos aqui, emocionalmente, está todo mundo preocupado e talvez essa pressão na nossa cabeça, o emocional, acaba a gente também segurando muito o corpo. Você não fica dolorido? Como é que ficam as dores? Boa tarde, doutor Hassan, neste momento de pandemia. Existe uma incidência maior já? Caiu a ligação, gente? Ai, que pena. Vamos tentar de novo a comunicação com o doutor Hassan, já a gente coloca ele na linha. Voltou? Vamos ver. Oi, doutor Hassan, boa tarde. Boa tarde, Cristina, boa tarde a todos. Seja bem-vindo, viu? Eu pergunto o seguinte, nesse momento onde todo mundo está muito tenso, existe também uma tensão de musculatura, enfim, as dores se revelam mais acentuadas nesse momento? Bom, Cristina, como tu sabe, a medicina da dor não é pragmática, a gente não é uma medicina exata, não é uma cirurgia de apendicite que você retira o apente e está resolvido o problema. A gente faz tratamentos muito diferentes em pacientes, uns com excelentes resultados, outros, às vezes, não tanto. E um tratamento que funciona muito bem para um, pode não funcionar para outro. Esses são os desafios da medicina da dor nos dias de hoje, né? Claro. A gente tem percebido nesse confinamento que, sim, o confinamento está trazendo muitas dores nas pessoas. Dores novas, ou seja, em pessoas que, às vezes, não tinham dores antes e em pacientes, por exemplo, que a gente já tratou e que as duras cenas a gente conseguiu controlar e ajudá-las e estão bem, tem algumas dores que estão voltando. E por que que isso acontece, Cristina? Por uma série de fatores. Eu posso citar como um exemplo clássico para as pessoas começarem a entender, as pessoas que estão em casa, a fibromialgia. A fibromialgia é um caso de dor crônica, dor no corpo, dor de cabeça, enfim, e está muito ligada ao sistema nervoso, ansiedade, depressão, etc. E o que que está acontecendo com as pessoas agora confinadas em casa? Todo mundo de quarentena. Quem não tem, está desenvolvendo e quem tem, está piorando. Ansiedade, estresse, ataque de pânico, insônia, e tudo isso gera dor. Esse equilíbrio do sistema nervoso começa a gerar dor. Dor aonde? Dor lombar, dor no espécie, dores pelo corpo, na nuca, dores de cabeça, formigamento na mão, formigamento dos lábios ou línguas, palpitação, começa a soar e tremer, aí já se mistura um pouco da dor com ataque de pânico e vira esse desafio aí. E isso está acontecendo por quê? Porque o confinamento aflora mais. Claro, com certeza. A pessoa não tem as distrações do dia a dia, não vai até o trabalho, não vai até a escola, então fica confinado com as suas angústias, com os seus temores e isso aflora muito, isso piora muito. O que a gente pode recomendar para as pessoas para que isso não piore ou não venha a acontecer com elas? Algumas dicas eu acho que são bem legais. Primeira coisa, procurar manter uma alimentação mais saudável possível. A alimentação ajuda a evitar o excesso de álcool, enfim. Segunda coisa, atividade física. A gente não pode sair de casa, né, Cristina? Mas a gente está fazendo atividade física. Eu, minha esposa, minhas filhas aqui, todos os dias nós temos o horário da atividade física. Tu pode ter uma série de exercícios, o pessoal pode conseguir pela internet, né? E se mexer dentro de casa, né, doutor Raçã? E se mexer dentro de casa mesmo. Dentro de casa. Claro. E tem pessoal que está enchendo aqueles litros de refrigerante, de dois litros, sabe? Usando como peso. Enfim, então... É verdade. É, mas é verdade. Então, vamos lá. Atividade física, alimentação, a questão do intelecto da pessoa é muito importante. Então, procurar ler livros, fazer algum jogo, jogar xabrez, jogar dama, jogar uma carta, não tem problema. É se envolver tanto na cabeça quanto também fazer o físico se mexer para não criar mais problemas, então, nesse momento de confinamento. Essa é a sua... Aí, caiu a ligação. Então, mas eu acho que deu, né, gente? Para a gente entender um pouquinho aí o recado do Dr. Hassan. Ele que é médico da dor e também reumatologista. A gente agradece. Não deu para... A gente está com alguns problemas hoje, né? Eu acho que vocês em casa também. Mas, então, tá. Vamos lembrando que a gente está ao vivo no Facebook pelo grupo Band Maringar. Vou sortear para as mulheres que escreveram nos comentários. Lume by Paris, que é o nome dessa marca, essa roupa linda para a sua numeração. Então, assim, a blusa é um tecido empoar. É linda essa blusa, gente, de perto, vocês não têm ideia. Ela é um tecido bem fininho. Você vai usar com sutiã preto maravilhoso, meia taça, uma calça maravilhosa em linho, vai arrasar, tá? Presente da Lume. É só entrar no grupo Band Maringar e escrever nos comentários. Lume by Paris. 14h37, fiquei horrorizada com aquela notícia lá dos corpos sendo deixados nas ruas. Por quê? Uma superlotação no serviço funerário do Equador, gente. Olha que notícia triste. Raisson Schumacher. Só em Guayaquil, no Equador, mais de 300 corpos já foram recolhidos. De acordo com as últimas informações das autoridades locais, só essa semana já foram removidos 150 cadáveres de várias casas na cidade. As autoridades informam que nem todas as mortes foram por causa do coronavírus. Mesmo assim, o serviço funerário está sobrecarregado e enfrenta problemas para recolher os mortos das casas e ruas. Também tem relatos de atrasos para a liberação de corpos nos hospitais. Segundo dados do governo, mais de 2 mil pessoas já foram infectadas em Guayaquil. A cidade concentra 70% dos casos da Covid-19. Triste essa notícia, né, gente? Que horror, né? E isso poderia estar acontecendo aqui também, né? Nós somos um país muito maior, então é hora de consciência, mas de verdade, de verdade. Ah, e uma outra coisa que está acontecendo, os nossos brasileiros no exterior, já foram repatriados pelo menos 10 mil pessoas que estavam fora do nosso país, mas ainda tem muita gente que quer voltar e não conseguiu. na reportagem a seguir. Vamos lá. 5.800 brasileiros estão com dificuldades para voltar ao Brasil após muitos países fecharem as fronteiras como medida de prevenção ao coronavírus. Com isso, muitas companhias aéreas cancelaram os voos comerciais. E aí, para voltar para casa, se torna um pesadelo daqueles. A maior parte dos brasileiros com dificuldades está em Portugal. Segundo o Itamaraty, mais de mil pessoas ainda estão por lá. Aquele que não consegue retornar ao Brasil deve entrar em contato com a embaixada ou consulados nos países que estão. Sem previsão de voos comerciais em várias localidades do mundo, como Austrália, Colômbia e África do Sul, o governo deve pagar as companhias aéreas para trazer os brasileiros de volta. Desde que começou a crise do coronavírus em todo o mundo, mais de 10 mil pessoas já foram repatriadas. recentemente, o Itamaraty trouxe mais de 100 brasileiros que estavam no Equador, entre eles, o Maringaense. Nós ficamos retidos 14 dias. A gente começou a ter posição do nosso voo somente 3 dias antes da nossa retirada. Que agonia que dá, né, gente? Imagina. Você não sabe se vai conseguir voltar para a Terra Natal. Então, assim, tem situação muito pior do que a gente que está na casa da gente. Só para dar uma refrescada em quem já não aguenta mais ficar dentro de casa. Ontem, por exemplo, eu estava pensando a gente está reclamando de estar confinado aqui, né? Agora, imagina o corpo de saúde. Toda a parte de médicos, de enfermeiros, né? De atendentes que estão confinados dentro do olho do furacão que são os hospitais, né? Então, a gente dá uma pensada em quem está fazendo por nós, em quem está pior que nós. Uma situação realmente trema de risco e a gente está em casa podendo andar para lá e para cá conversar e reclamar, inclusive, né? 14 horas e 40 minutos eu vou para o intervalo com o Vale Sorte no próximo bloco eu quero conversar com uma advogada especialista no assunto com relação ao benefício de 600 reais. Como você vai fazer para receber? Quando vai chegar esse dinheiro afinal de contas? E quem tem essa condição ou está, né, apto a receber a ajuda do governo de 600 contos na sua conta, tá bom? Antes o Vale Sorte está aí, ó, 5 reais a cartelinha Vale Sorte solidário para ajudar realmente a Santa Casa na compra de tudo que for necessário equipamentos, enfim, e também acessórios, né, neste momento de pandemia. Os 5 reais, gente, que você paga parte e vai para a Santa Casa. Metade do preço você compra pelo aplicativo, pelo site que está aqui, ó, www.valesorteparaná.com.br Está com dúvida, não sabe? pede para o filho, para o neto, para o sobrinho, né, entra aí e faz a sua compra para concorrer domingo. E tem um telefone também, o WhatsApp, que você pode ligar ou mandar mensagem para tirar dúvidas, tá bom? Vamos ver o que tem para domingo agora no Vale Sorte? Roda para a gente, vai lá. O Vale Sorte está seguindo as recomendações das autoridades e tomando todos os cuidados, assim como você está fazendo em casa. E agora você pode comprar o seu certificado solidário através do nosso novo site pelo aplicativo que aceita boleto bancário e também nos pontos de vendas autorizados. Confira o que te espera. Cinco mil do primeiro ao terceiro prêmio, um Chevrolet Montana no quarto prêmio e dez prêmios de mil reais no giro da sorte. Compra o seu pelo aplicativo, pelo site, sem sair de casa ou através dos pontos de vendas autorizados. Vale Sorte Solidário, contribua com a Santa Casa com apenas cinco reais. Você sabia que a falta de manutenção do ar-condicionado do seu carro acumula ácaros causando assim doenças respiratórias? Por isso é tão importante a manutenção. Apoio Autoar. Há 25 anos no mercado de ar para automóveis. Estamos sempre prontos para te acolher e para te atender. Buscando sempre inovar com qualidade e investir pela sua saúde e pelo seu bem-estar. E por isso, expandimos. Com a ampliação do Centro de Oncologia de Maringá, a nossa capacidade de atendimento agora é dobrada. Com o novo setor quimioterápico restaurado e modernizado, oferecendo todo o conforto que você merece. Novo Centro de Oncologia Unimed Maringá. Você sabia? Aqui a nova placa Mercosul é obrigatório em todo o território nacional. Mas antes de mandar fazer, você precisa alterar os dados juntos ao despachante ou DETRAN. Apoio Metal Placas. Placas Automotivas. O Vale Sorte está seguindo as recomendações das autoridades e tomando todos os cuidados, assim como você está fazendo em casa. E agora você pode comprar o seu certificado solidário através do nosso novo site pelo aplicativo que aceita boleto bancário e também nos pontos de vendas autorizados. Confira o que te espera. 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio. Um Chevrolet Montana no quarto prêmio. E 10 prêmios de mil reais no giro da sorte. Compre o seu pelo aplicativo, pelo site, sem sair de casa ou através dos pontos de vendas autorizados. Vale Sorte Solidário. Contribua com a Santa Casa com apenas 5 reais. Muito bem, são 14 horas e 44 minutos e mais uma medida do governo, né? Nesse combate à pandemia aí. E eu acho uma coisa muito importante que é especialmente para quem é empreendedor, né? Tem financiamento liberado pela Caixa até 21 mil reais e aí a gente conta para você agora como é que isso funciona, de que forma você pode estar agindo, tá bom? Para pedir o empréstimo na Caixa Econômica Federal, é preciso ser microempreendedor e ter mais de 18 anos de idade. E ainda o faturamento da empresa não pode passar dos 200 mil reais no ano. O valor do empréstimo vai de 300 a 21 mil reais que poderá ser pago em até 24 meses, com juros a partir de 1,99% ao mês. Para solicitar o empréstimo, é preciso ter conta aberta na Caixa e não ter nome sujo. A medida é uma forma de ajudar microempresários durante a pandemia do novo coronavírus. Ó, nós temos aqui, como é que você faz? Onde você vai procurar? De que forma? Tem uma tela aqui, por favor, bota no ar, porque tem os telefones, esse telefone é o 0800, né? Para você fazer a solicitação deste empréstimo até 21 mil reais para microempreendedor. Tá bom, gente? O que é aquele pagamento ali? Ah, tá. E aí tem aí. De que forma você vai poder estar pagando, né? As casas lotéricas ainda não estão abertas? Estão? Depois, né? Depois. Mas, enfim, no 0800 você tira todas as dúvidas de como faz para conseguir, repito, esse empréstimo que a Caixa Econômica liberou para microempreendedor de até 21 mil reais. Tá bom? Ó, deixa eu falar do seu cabelo. Cabelo bonito, bem tratado e bem cuidado. Leva a assinatura Bio-Extratos. Para crescer e se fortalecer, essa é a linha indicada. Linha força completa para dar brilho, para dar mais saúde, para dar força, vida mesmo aos cabelos quebradiços, né? Não é que o cabelo às vezes não cresce também, né gente? Cresce um pouquinho, quebra um pocão. Que cresce um pouquinho, quebra um pocão. Aí você tem que usar uma linha especialmente desenvolvida para isso. Além disso, para o cabelo se fortalecer, aí sim, da raiz às pontas, a Bio-Extratos criou este suplemento alimentar. 60 cápsulas que vão trabalhar em dar mais saúde ao seu cabelo, fortalecer, aumentar o número de fios. Ele age na sua pele e a unha também se fortalece de forma fantástica. Por quê? Porque eles estudaram aí com mais de 20 vitaminas e minerais tudo o que era necessário para que o seu cabelo, pele e unha ficasse realmente bonito do jeito que você merece. Essa linha você encontra em todas as farmácias e também lojas de cosméticos distribuída pela Dani Cosméticos para a nossa região, a linha Bio-Extratos. Tá bom? Doutora Ellen Pelisson ao vivo comigo no estúdio mantendo aqui a nossa distância e o protocolo de pelo menos dois metros. Boa tarde, doutora e bem-vinda, viu? Obrigada. Boa tarde, Cristina. Obrigada. Quebrando o isolamento para falar de um assunto tão essencial aí para a população. Innecessário, né? É verdade. Quem, afinal de contas, vai poder receber os 600 reais? Queria que você tirasse as dúvidas da população aqui. Bom, ficou definido que quem irá receber a princípio são os autônomos, os informais e aqueles trabalhadores de contrato intermitente, os garçons, desde que estejam em contrato inativo. Eu não tenho festa para fazer, não tenho casamento, então eu posso pedir. Quem vai receber, como vai receber, como que o governo vai começar a pagar esse auxílio para a população? Bom, o presidente prometeu que até a segunda quinzena deste mês de abril, ele vai pagar para as pessoas que já recebem o Bolsa Família. E por quê, Cristina? Por uma questão de logística para o governo. São pessoas que já estão cadastradas, são pessoas de baixa renda, que precisam do benefício. E as mais necessitadas emergencialmente no primeiro momento, eu acho. Exatamente. Por quê? Porque eles já têm o cartão da Bolsa Família, então não vai ser preciso que eles vão até o CRAS, que eles vão até a lotérica, a Caixa Econômica. Com o próprio cartão, o governo prometeu que irá pagar no lugar do Bolsa Família que você recebe os 600 reais. Então vai trocar. Se o auxílio de 600 reais for maior que o Bolsa Família, então você vai receber os 600 reais. depois o governo vai começar a pagar para os autônomos informais. Porém, ainda não há uma solução de como vai ser feito isso. Parece-me que eles vão ter que criar uma medida provisória ou até mesmo uma PEC, uma emenda para autorizar o pagamento para esses autônomos, esses profissionais. Quem são os autônomos, Cristina? Os autônomos são aqueles que têm MEI. Ontem me perguntaram, mas o que é MEI? Gente, não é vergonha não saber. O MEI é o microempreendedor, a manicure, ela tem o MEI. Ela abriu uma empresa individual, ela tem um limite de lucro no ano, ela tem o MEI. Então, para esses também vai ser mais fácil para receber, porém, o governo ainda não disse como, mas eles estão pedindo para não irem em lotéricas, não procurarem o CRAS, nem procurarem a Caixa Econômica a princípio. Então, reprisando, primeiramente para quem recebe Bolsa Família, os informais de baixa renda, autônomos de baixa renda, você já está cadastrado lá, eles já sabem que você precisa. Depois, os contribuintes individuais, aqueles que têm o MEI, aqueles que contribuem para a Previdência Social, desde que tenham o limite de renda. Qual o limite de renda? 522 per capita, por cabeça, na casa, ou a renda de até três salários mínimos, tá bom? Então, assim, dentro da casa, se houverem duas ou três pessoas que têm o MEI, elas não estarão recebendo os 600 reais, todas elas, doutora? É só um da família? Como é que fica isso? Isso, desde que não ultrapasse os três salários mínimos. Existe uma exceção que é da mãe solteira. A mãe solteira pode acumular dois benefícios, tá? Que é o 1.200 reais. Exatamente, ela vai receber 1.200 reais a mãe solteira. Existe um novo projeto que diz que os pais solteiros também vão ter direito a receber. Um novo projeto que diz que a mãe adolescente irá receber. Por quê? Porque um dos requisitos para receber o auxílio emergencial de 600 reais é ter maior de 18 anos. Então, como que a mãe adolescente vai receber o benefício? Não vai receber. Por isso, esse novo projeto, essa emenda... Mas nada ainda é confirmado com relação a isso, né? Ainda não. E tem um prazo de duração, o governo deu por quanto tempo? Três meses ou já mudou? Porque as coisas mudam. Vocês estão percebendo, gente? Fala uma coisa agora, daqui a pouco vem outro, fala outro. Ou então, olha, não é aquilo que eu falei. Então, a gente tem que estar se atualizando a todo momento. A duração é de três meses? De três meses. Três meses. Pode ser prorrogado se a situação persistir. E depois, nós vamos ter, então, os informais. Porque aí fica fácil. O contribuinte individual tem MEI, paga, recolhe a Previdência Social de um salário mínimo. E os informais? Essa é uma dúvida que estão me perguntando, até mesmo em família. Eu não tenho MEI. eu não sou cadastrado lá no CRAS, na Bolsa Família, no Cade Único. Como que o governo vai me pagar? Você é informal que não tem o MEI, não está dentro dessas situações, você será o último a ser atendido. o governo estuda fazer uma plataforma que você vai fazer uma autodeclaração desde que você atenda a questão da renda, tenha maior de 18 anos, não receba nenhum benefício do governo, de nenhuma espécie, com exceção do Bolsa Família. Então, você será o último a ser beneficiado, mas não ficará sem os 600 reais prometidos pelo governo. Essa é a doutora Helen Pelisson, a nossa advogada do sistema previdenciário, falando aí dos benefícios, quem é que pode receber esse benefício, na verdade, de 600 reais. Doutora, muito obrigado pela sua vinda aqui, ter atendido o nosso programa, para explicar para quem está em casa um pouquinho mais, e qualquer dúvida pode entrar em contato também, né doutora? Nós não estamos atendendo, tá? No telefone, eu posso responder pelo Facebook, porque estão me perguntando, é uma dúvida aí da população mesmo, se houver medidas, né, alterações, a gente volta para falar, precisando, para esclarecer a população nesse momento. 14 horas e 53 minutos, obrigada doutora, deixa eu mandar beijos, beijos, beijos aqui, tem um monte de gente me vendo, né, pela página do grupo Band Maringá, nos comentários, você botando o nome Lume by Paris, Atenção que vai mostrar nos comentários, eu estou chamando a atenção aqui da equipe, tá gente, desculpa, Lume by Paris, colocando nos comentários, você vai concorrer a essa roupa linda, presente da loja, que é atacado no Paraná Moda Parque, tá? Mostra a roupa para a gente, por favor, sigole. Ui, pronto, tá aí, linda, né? Agora vamos mostrar de pertinho a roupa, que ela é linda, maravilhosa. Ai, meu Deus do céu, é uma calça em linho preta, e para combinar, essa blusa, num tecido todo fininho, né, em poar, está na nova coleção. Já, já eu vou sortear, vê lá o nome, quem é que vai ganhar, Raisson, você e a Heloísa vão estar sorteando lá para mim. Enquanto isso, eu vou mandando abraços e beijos para Neia Moura, Adriana Silva, Beridiana Turra, minha prima, tá lá em Jandai, me vendo? Marisa Souza, Rosa Souza, Larissa Camargo, Tereza Aparecida, Jaqueline Silva, a Hélida Pupulim também está me vendo? Um beijo, saudade do seu café, dona Hélida? Vamos tomar hoje? Você faz me dar pela cerca, daí fica tudo certo. Adriana Silva, beijo, Marlene Amadil, Stephanie Formigione, é isso? Formigone, né? Viviane Guilherme, todo mundo vendo a gente. Obrigada pela audiência. Tem uma matéria importante que eu faço questão que vocês vejam porque cientistas desenvolveram, através de um exame de sangue a possibilidade de saber com antecedência mais de 50 tipos de cânceres. Informação na tela, por favor, Raisson. Além de detectar mais de 50 tipos de câncer e a localização do tumor no corpo, com esse exame de sangue ainda é possível identificar a doença com antecedência. Os pesquisadores norte-americanos analisaram alterações químicas no DNA das células cancerígenas. Com os resultados, foi possível observar se os genes cancerígenos estão ativos ou inativos no organismo. Mais de 6 mil amostras de sangue foram analisadas para o teste. Segundo o estudo, a precisão é de 99,3%. Nove em cada dez testes acertaram o órgão ou o tecido onde o câncer se originou. Pois é, pois é, pois é, né? Vamos aguardar, né? E que estejamos todos vivos e com saúde, né? Para isso tudo acontecer aí. Deixa eu falar, ó, gente, prepara aí o sorteio, minha equipe, veja quem vai ganhar a roupa linda da Lume Boy Paris. E, ó, o seu sorriso pode ser modificado, ficar mais bonito. Sabia que você pode aumentar o dente, né? Às vezes você tem um dente fininho, você pode enlarguecer. Esses são trabalhos da parte da odontologia estética. Aí, se você está com o dente danado de ruim, de doendo, tem que fazer o canal, faz lá na Total Clínicas Odontológicas. Implante Dentário, também. Quero dizer com isso que são vários especialistas num único endereço em Maringá, na Avenida Mandacaru 503. Em Paissandu, também tem Total Clínicas Odontológicas, na Avenida Ivaí 924. Tudo isso para proporcionar no mesmo endereço, nas duas clínicas diferentes, mais conforto, o atendimento capacitado e especializado de um profissional para cada problema. E é isso que tem lá. Né, Sigole? Vem cá para mim, Sigole. Tá bom? Você pode ir lá na Total Clínicas Odontológicas. 14,54. Gente, já tem o nome de quem ganhou a roupa. Ai, 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 ai. Ó, eu vou anunciar quem ganhou essa roupa maravilhosa da Lume by Paris. Venha buscar com agendamento, por favor, para marcar direitinho o horário, tá? Para que a gente possa manter o protocolo realmente de cuidado com todo mundo. Claro que você que ganhou, se não for esta sua numeração, você pode entrar em contato porque você vai pegar a numeração sua. Tá bom? Vamos ao nome? Obrigada, gente, para todo mundo aí que entrou, que falou, escreveu, participou do sorteio, mas apenas uma. É para você, Josiane Guarda Vivir. É isso? Guarda Vivir. É isso? Josiane, meu amor, você é a dona dessa roupa linda aqui da Lume by Paris. Tá bom? Ai, que gostoso. Quero ver se eu arrumo todo dia alguma coisa. Vamos ver, falar com a Vick. Segunda-feira eu faço outra daí, né? Se a Vick topar. Tá bom? Que é a dona da Lume. Tenho que ir embora? É mesmo? Então vamos amanhã, sabadão, beijo no coração. Mantenham distância. Sigam as regras. Né? Há uma disputa, infelizmente, política e de gente que entende. Eu prefiro ir por gente que entende. Especialista em vírus, tá bom? Beijo no coração. Fica com Deus. e atravessa o bolo norte de shortinho e do descalço mundo. Programa Cristina.